A dovidoria do Ministério Público do nosso Estado retomou os atendimentos no edifício Campos Salles. Importante que você saiba, bem aqui no centro, o local estava em reforma, né? O horário de atendimento ao público vai da 1 da tarde até as 6 horas. Então tem um período largo para que você possa ser atendido.